Olá, eu sou Rose Farias. Seja bem-vindo ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Bíblia. Os capítulos vão ao ar do dia 23 a 26 de novembro de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. No capítulo de terça-feira, Deus cria o mundo em sete dias. Adão é esculpido pelas mãos do Criador e recebe um aviso. Eva é criada a partir de sua costela. A curiosidade faz desobedecer ao Senhor e recebem uma condenação eterna. Eva fica grávida. Nasce Cain, o primogênito do casal. Logo depois vem Abel. No capítulo de quarta-feira, Abel demonstra bondade, enquanto Cain, o oposto. Cain e Abel decidem fazer uma oferta a Deus. Com inveja, Cain tem uma atitude cruel e é amaldiçoado. Adão e Eva recebem uma benção. Eva dá à luz outro filho e o chama de sete. No capítulo de quinta-feira, Noé visita a cidade de Enoque e se assusta com o hábito das pessoas. Noé recebe a missão de construir a arca. Cain não resiste às tentações. As aves seguem para as montanhas. Noé vai em busca do filho. Os animais seguem para a arca. No capítulo de sexta-feira, a cidade de Enoque é tomada pelo dilúvio. Noé e sua família embarcam na arca. Zeno decide subir as montanhas para fugir das águas. O dilúvio segue castigando a terra por quarenta dias e quarenta noites. A arca chega em terra firme. Noé amaldiçoa Cain. Esse é o resumo da novela A Bíblia. Obrigada por estar com a gente e antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela.